Todas as academias de saúde de João Pessoa oferecem atividades físicas, orientações nutricionais e avaliações gratuitas. Mas esta semana em especial, essas ações foram reforçadas para incentivar a população a ter uma vida ainda mais saudável. Durante a semana a gente intensifica a conscientização da população para a adoção de hábitos saudáveis. Tanto a alimentação saudável quanto a prática de atividades físicas regulares. Nessas academias a gente consegue fortalecer essas ações de promoção à saúde e prevenção de doenças para que as pessoas não esperem a doença chegar. Cada dia tem um cronograma diferenciado, certo? Começamos na segunda-feira com alongamento, temos funcional, na quarta aeróbica. Todos os dias nós temos no mínimo sete ou oito atividades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.